emissoras do rádio. Os números da pandemia no Amazonas mil cento e quarenta novos casos confirmados cinquenta e três mil novecentos e oitenta e nove recuperados quarenta e três mil quinhentos e oito, total de mortes dois mil e quatrocentos. No Amazonas, catorze agências vão abrir no sábado para saque e de auxílio emergencial. Fies acompanharam a distância a missa solene de Corpus Christi. Brasil tem mil duzentos e sessenta e uma mortes por coronavírus em vinte e quatro horas e número de mortos já passa de quarenta e um mil. Em três meses, covid-dezenove já matou no Brasil mais do que o trânsito em dois mil e dezenove. Bolsonaro diz que vai vetar parcelas extras de seiscentos reais do auxílio emergencial. Comissão Europeia recomenda abertura gradual e parcial das fronteiras. Tóquio encerra estado de emergência decretado por causa da pandemia. Possuído e embriagado, o homem agride a sogra, bate na cunhada e esfaqueia a companheira. Carro em alta velocidade, derruba a posse, deixa casal gravemente ferido no bairro do Aleixo. Após bebedeira, homem achado morto atrás de igreja na comunidade Raio de Sol. Corpo de rapaz de vinte e três anos com pés e mãos amarrados, encontrado enrolado em tapete na invasão Monte Sião, no Jorge Teixeira. É o Jornal da Manhã, setenta anos no ar que começa agora. Previsão do tempo. Início de madrugada chuvosa dentro da previsão de dez milímetros do clima tempo para esta sexta-feira que terá temperatura máxima de trinta e dois graus. O dia amanhece com vinte e quatro graus e noventa e um por cento de umidade no ar. Os ventos estão com seis quilômetros hora de velocidade. É sexta-feira, doze de junho, chegamos aos cento e sessenta e três dias do ano e faltam duzentos e três para terminar dois mil e vinte. Dia de São Gaspar de Búfalo, também é o dia do Correio Aéreo Nacional, dia mundial contra o trabalho infantil e o dia dos namorados comemorado no Brasil desde mil novecentos e quarenta e nove. Os aeroportos Eduardo Gomes e o e o militar de Ponta Pelada estão abertos e com boa visibilidade. Fatos marcantes da história. Dois mil, o ônibus da linha um sete quatro é sequestrado por Sandro Barbosa do Nascimento que manteve por quatro horas dez reféns no bairro do Jardim Botânico no Rio de Janeiro. Uma pessoa morreu e ele posteriormente também morreu. Dois mil e dezesseis, quarenta e nove civis são mortos e outros cinquenta e oito ficam feridos em um ataque a uma boate gay em Orlando na Flórida. Homem armado Omar Matin morreu em um tiroteio com a polícia. Em dois mil e dezoito Donald Trump e Kim Jong-un fazem uma reunião de cúpula entre Estados Unidos e Coreia do Norte na ilha Santosa Singapura. Cinco horas e cinquenta e um minutos em Manaus. Local. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã, bom dia ao Sonoplast Hernande Sampaio e por ser ponto facultativo as repartições públicas, autarquias e fundações do estado não funcionam nesta sexta-feira. É salvados todos os procedimentos já agendados pelo sistema estadual de saúde. Os bancos e o comércio voltam a funcionar em seus horários de costume. Os shoppings abrem às doze horas. A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária informou que três homens tentaram arremessar na madrugada de ontem diversos produtos ilegais para dentro do complexo penitenciário Anísio Jobim no quilômetro oito da rodovia um um BR um sete quatro. Conforme a SEAP, a segurança armada que fazia vigília na muralha da unidade e viu três homens correndo em direção ao muro por volta dos quarenta minutos da madrugada de ontem. A equipe efetuou disparos para inibir a ação dos criminosos que conseguiram fugir. Policiais militares da coordenação do sistema penitenciário e da ronda Cândido Mariano realizaram incursões na área de mata e encontraram quinze pacotes contendo trinta celulares, vinte e oito chips, vinte e um carregadores de celular, uma placa solar, vinte e polis cabos USB, dez fones de ouvido e dois quilos de tabaco. Pode, Pelegrini, bom dia. Bom dia, Paulo Guerra, bom dia PC, bom dia amigo ouvinte do Jornal da Manhã. Não pode, Paulo, isso não pode, né? Foi um grande trabalho da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, a famosa SEAP, que impediu que todo esse material proibido entrasse, né? Nas dependências da do do sistema penitenciário, Paulo, realmente uma grande quantidade aí, só celulares como você bem colocou, foram trinta, é bom que cê diga que a eh o compara, o Anílio Jobim está localizado lá no quilômetro oito como você colocou na BR um sete quatro. Pois eram trinta celulares, vinte e oito chips, vinte e um carregadores de celular, uma placa solar, vinte e três cabos USB, dez fones de ouvido e dois quilos de tabaco, Pelegrini é muita coisa pra ser arremessada. Pois é, rapaz, até tabaco, né? Aquele tabaco de mascar ainda, sabe Paulo? Cabaco fica ali mascando, mascando, dá aquelas cuspidelas terríveis e esse tipo de material também eh ilícito dentro do sistema penitenciário. Pelegrini o semáforo da Andrei Araújo com a Rua Paraíba eh está apagado, Pelegrini, é bom que providências sejam tomadas porque daqui a pouco transferir sempre é muito complicado. Ah sim, Paulo, apesar de ser um termo de aí ponto facultativo, eh um trânsito até diminuída que é um cruzamento muito perigoso e com certeza uma equipe do Manaus Trans através agora dessa dessa notícia aqui no Jornal da Manhã irá sim mandar aquela equipe, né? De semafórica para providenciar ali o reparo do aparelho. Pois é, vamos esperar que até às seis e meia da manhã uma providência seja tomada, porque ali o trânsito é muito complicado porque passam todos os carros que saem da zona leste, não é Pelegrini? Sim, sim, a demanda é grande, né Paulo, né? Não importa se é feriado ou não, até mesmo no domingo ali nós estamos acostumados a ver uma grande movimentação de veículos e no começo da manhã tem gente, né? Alguns apenas que metem o pé, que pisam bastante e uma providência assim tem que ser tomada naquela área, enquanto não acende o semáforo, ah uma equipe do Manaus Trans deve se deslocar o local, deve se deslocar até o local eh o mais rápido possível. Emana Capuru Peregrina, a professora Sabóia está ouvindo o Jornal da Manhã e gosta muito de ouvi-lo, assim como o Sandomar Gusmão que já mandou um recado agora pra você eh o major Franho também que está acompanhando e a dona Marília. Estão ouvindo lá, né Paulo Guerra, o o Sandomar do Gusmão já tá chegando com o pão, né? Segundo ele, todo dia chega com o pão lá na casa da dona Marília, alô major Franho, dona Marília, aquele abraço, abraço também pra dona Laura, dona Laura Nicolau, muito obrigado pela audiência, Beto D'Angelo, Cristiano, o gringo, gringo, nosso amigo Zeg Deg, a dona Gui, enfim, todos os amigos ouvintes aí de Manacapuru, muito obrigado pela audiência. O Manuel eh está informando aqui, Peregrini, que foi encontrado um um corpo lá no Varro e Vento, município de Itacoatiara e foi levado para o novo remanso ontem à noite, Peregrini. Pois é, mas esse corpo ainda não chegou a sede do Instituto Médico Legal. Estivemos lá agora há pouco, conversávamos com os profissionais lá da tomava naquele cafezinho também do IML, esse corpo Paulo Guerra ainda não chegou a sede do IML. Eh chove muito em Maués, segundo informações, mau tempo também em Itacoatiara, Peregrini, o tempo até que está bom aqui em Manaus no momento, porque já choveu no início da madrugada. Choveu sim, Paulo, choveu no início da madrugada, tivemos aí pista molhada em praticamente toda a cidade, a área centro-sul ali da área do Coroado, esse ensaio, choveu, né Paulo? E tivemos inclusive um acidente na hora da chuva. Um grave acidente aconteceu no começo da madrugada de hoje e um homem e um casal eh saiu gravemente ferido lá no bairro do Aleixo Peregrini, carro em alta velocidade, ele perdeu o controle? Altíssima velocidade, Paulo Guerra, né? Foi no momento do acidente, havia aí pista molhada no local, carro desenvolvia alta velocidade quando o condutor perdeu o controle. O carro chocou-se violentamente contra um porte. Pra cê ter uma ideia do do impacto, Paulo, o porte caiu, o porte ficou no meio da rua, a iluminação foi toda apagada devido a esse acidente e os dois feridos tiveram que ser eh retirado pelo corpo de bombeiros aí que usaram eh um equipamento aí, né? De serrar, outro de puxar os ferros para que as pessoas saíssem de lá eh ainda com vida, mas o impacto realmente foi muito grande, Paulo. Bebedeira e morte peregrine lá no raio de sol, como é que foi isso? Acabou em bala, Paulo, aliás, acabou em morte, Paulo, lá na comunidade raio de sol, o homem acabou sendo eh morto com golpes de pá, a pazada que ele levou, Paulo Guerra pegou bem no meio do abdômen e abriu um buraco terrível, uma paz sem cabo foi usada para cometer o crime, a paz ficou lá no local, o corpo também eh ficou lá, Paulo, o homem acabou morrendo na hora e o o agressor, o matador, o assassino da pá, ainda não foi encontrado. Pois é, e o corpo dele foi encontrado atrás da igreja, né? É Paulo, com um golpe terrível, foi encontrado atrás de uma igreja, né? E as pessoas já ficaram ali assustadas, rapidamente chamaram o corpo de bombeio, aliás, o Instituto Médico Legal, bem como também o departamento de perícia técnica científica. Pés e mãos amarrados e enrolado em tapete na invasão Monticião, né Pelegrini? Rapaz de vinte e três anos. E Paulo deixou uma senhora em pânico, bem como os outros que chegaram depois, o corpo foi encontrado no quintal da casa de uma senhora, ela viu aquele tapete quando se aproxima mais um pé, era um pé humano, um pé morto, que estava lá no local. Paulo, a perícia chegou, departamento de perícia técnica, delegacia especializada de homicídio de sequestro, esteve no local e já está investigando o caso. Quem foi que matou esse homem e jogou o corpo lá no 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 Monticião e o quintal? Esse homem ainda não foi identificado, mas lá no momento já estavam o chamando de Aladim. Pois é, Pelegrini, o Ailton Cortes lá em Manacapuru acompanhando o jornal também e o Ney Andrade informando que chove muito também em Itapiranga, Pelegrini, são informações que vêm do interior do estado quanto as condições meteorológicas. Pois é, né? O baixo Amazonas, né, Paulinho? Já tá aqui o, né, logo, logo aqui no começo do baixo Amazonas, tínhamos aí em Itacoatiara, né, Paulo? Agora em Itapiranga também, né, Urucará que ali pertinho deve tá chovendo também, chuva no interior. Até daqui a pouco, Pelegrini. Quando voltaremos, Paulo Guerra, com essas e outras informações. Cinco horas e cinquenta e nove minutos em Manaus, em retransmite o Jornal da Manhã, Rádio Circuito FM, Show dos Bairros Alternativa da Assembleia de Deus e Rádio Alternativa Aldeia Tucuxi em Altazes, voz seis irmãos Porto de São Raimundo, voz Cabocla em Vila Rica de Caviana, Peruri Josivan em Peruri, voz da Assembleia de Deus no Caldeirão, Rádio Voz de Canutama, voz da Esperança em Acajatuba, comunitária da colônia Antônio Aleixo, portal Inhamudá ponto web rádio, voz da Liberdade Boa Vista do Ramos, comunitária Nossa Senhora do Carmo na Vila do Jacaré, cultura no repartimento do Tuiué, voz Ariaú, voz Big Bom em Iranduba e comunitária Anhanguera, voz do Canumã Distrito de Borba. Seis horas. Manaus tem vinte e e quatro graus de temperatura, tempo sujeito a instabilidade no período e o Jornal da Manhã, volta em dois minutos. Vinte e quatro horas. Difusora FM. Fazia tempo que a gente não sorria. Mas o Amazonense sempre teve esperança e fé. Agora é hora de levantar mais cedo, pôr a mão na massa e voltar ao trabalho. É hora de voltar à vida normal, mas mantendo os cuidados de higienizar as mãos, usar a máscara e respeitar o distanciamento mínimo. Todos sabem como voltar à rotina faz bem. Reencontrar clientes, colegas e amigos. Dá pra ver nos olhos, nas atitudes e sorrisos. com responsabilidade e confiança. É assim que o Amazonas volta ao trabalho. Governo do Amazonas. Olha as super ofertas da APA Móveis. Tem cozinha lindona, fogão moderno e roupeiro bonitão em dez de cento e trinta e nove e noventa cada. Acondicionado e roupeiro paiva em dez de noventa e cinco e noventa cada. Leve tudo sem entrada. Bancada e centrífuga em dez de cinquenta e dois e noventa cada. Mesa com quatro cadeiras e roupeiro bris em dez de quarenta e nove e noventa cada. Entra aí, APA Móveis ponto com ponto BR. Segurança eletrônica agora ao alcance de todos. E na LMV você encontra o kit de câmeras digitais ideal para residências, comércios em geral, colégios e todo local que precise de vigilância. Com gravação nítida de imagens, cores definidas e tecnologia de ponta. Prestações a partir de cento e quarenta e nove reais. Aqui você tem garantia, assistência técnica permanente e o menor preço do mercado. Proteja seu patrimônio com pouco investimento. Solicite orçamento pelo nove nove quatro quarenta e oito trinta e três trinta. Notícia urgente, agora a melhor pizza de Manaus vai até você. Delivery Gula Guloso Restaurante. Ligue ou peça pelo WhatsApp a melhor pizza de Manaus. Nove nove um oito oito sete dois sete dois. Acesse nosso Instagram e curta nossas promoções. O sabor das pizzas. Gula Guloso chegando na sua casa. Peça já nove nove um oito oito sete dois sete dois. Gula Guloso delivery. ZYC duzentos e quarenta e seis. Rádio Difusora FM. Noventa e seis vírgula nove megahertz. Manaus, em busca da informação encontrou Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Seis horas, quatro minutos em Manaus, ouvintes que acompanham o Jornal da Manhã na distância ou Henrique que está lá em Niterói no Rio de Janeiro. O Valdino Castro também acompanhando na Orucará FM e Ozeias e Leila que estão em Novo Airão. Muitos fiéis acompanharam pela televisão, rádio e internet a missa solene de Corpus Cris celebrada por serviço metropolitano de Manaus, Leonardo Steiner, nesta quinta-feira direto da Catedral Nossa Senhora da Conceição. A celebração não contou com a tradicional presença de fiéis. A celebração foi aberta com cânticos e palavras de comunhão. Devido a pandemia foi necessário que as paróquias adaptassem a programação de Corpus Cris de forma que elas pudessem ser acompanhadas virtualmente. O arcebispo de Manaus, Onan Freio Leonardo Steiner, abriu a missa solene destacando o objetivo de celebrar a presença humilde e restauradora de Jesus em nosso meio. Temos informações de Manacapuru, José Alberto Zeguidegui. Muito bem, Paulo Guerra. Sobe para oitenta e três o número de casos ativos de covid-dezenove em Manacapuru, num total de dois mil setecentos e noventa e cinco casos confirmados, desde o início da pandemia. Conforme informação da vigilância epidemiológica, o município permanece com duas mil quinhentos e noventa e quatro pessoas recuperadas, seiscentos e trinta e oito por eh por alta médica e mil novecentos e cinquenta e seis fora do período de transmissão. Não houve alteração no número de mortes que continua em cento e dezoito óbitos, com vinte e seis sendo em Manaus e dois óbitos sob investigação. O boletim de área informou ainda que dezesseis pacientes continuam internados, noventa e uma pessoas aguardando o resultado e três mil setecentos e trinta e nove casos foram descartados. E a prefeitura municipal continua com os trabalhos de de revitalização em locais públicos para garantir ambientes mais agradáveis à população. O complexo esportivo do Biribiri, que anos já estava abandonado e servindo de esconderejo para marginais e traficantes, foi totalmente recuperado, devolvendo aos esportistas um espaço público digno para a prática do esporte. Além da revitalização de toda a área do complexo, o espaço ganhou ainda dois box para o funcionamento de lanchonete nas dependências do local. Por telefone, o prefeito Beto D'Angelo disse a estar firme e trabalhando cada vez mais na reconstrução da cidade para assim garantir a segurança da população. Eu sou o empregado do povo, sou um servidor público como qualquer um outro, por isso é meu dever atender os anseios do povo. Finalizou o prefeito. De Maracá para o Jornal da Manhã. Seis horas e sete minutos em Manaus, artistas de Iranduba fazem live solidária no dia dos namorados para ajudar instituições que cuidam de idosos. Cerca de dez artistas de Iranduba se reúnem hoje a partir das dezoito horas e trinta minutos em um restaurante da cidade para fazer um show virtual em homenagem ao dia dos namorados. A live dos namorados, como está sendo chamada, vai ser transmitida pelo Facebook no perfil do professor Israel que encabeça a lista dos cantores convidados. A iniciativa segundo uma das organizadoras autônoma Bruna Neves também tem um viés solidário. Vai arrecadar donativos para a instituição Casa de Sara que acolhe idosos abandonados por familiares. Como não podemos fazer agonerações, fizemos essa live para que o público pudesse assistir e revestir também de uma forma em solidariedade a uma instituição e nós escolhemos a Casa de Sara. Cantando músicas totalmente voltada para o amor, né? Assim como o nosso título que é acima de tudo o amor. Nossa live é voltada para isso também, nesse meio de pandemia que nós podemos assim realmente amar um ao outro, amar o próximo e que nós viemos aí conseguir bastante doações, né? Para a Casa de Sara que também precisa que hoje abriga doze idosos que estão precisando não só de doações materiais, mas sim também de doações de carinho, afeto, amor, que a sociedade possa vir conhecer, participar com eles, fazer algo de uma atividade e isso seria muito importante a gente também tá passando isso. Mudando de assunto, Paulo Guerra, hoje tem feira da agricultura familiar em Iranduba, daqui a pouco a partir das sete horas. A feira promovida pelo governo do estado e pela prefeitura de Iranduba acontece na avenida Amazonas em frente a Secretaria Municipal de Saúde. Vale registrar que na feira da agricultura familiar os produtos vêm direto do campo para a mesa do consumidor e por isso a qualidade é melhor e os preços bem menores do que os habituais. Os organizadores recomendam ao público que use máscaras, álcool em gel e mantenha o distanciamento entre pessoas como forma de prevenção ao novo coronavírus. Para o Jornal da Manhã, Jota Raí. Seis horas dez minutos em Manaus. Uma pesquisa do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia em Manaus apontou que substâncias antiincrustantes presentes nas tintas aplicadas em cascos de embarcações podem causar intoxicações em peixes na Amazônia. O estudo observou que a presença de nanopartículas de cobre é capaz de causar danos no aparelho respiratório de peixes de pequeno porte. De acordo com o Instituto, o estudo começou em dois mil e quinze com a proposta de saber como os peixes lidam com agentes tóxicos despejados nas águas em quantidades relativamente pequenas. O Tribunal de Justiça do Amazonas informou que por conta do cenário de pandemia prorrogou o prazo de validade do concurso público realizado para ingresso no cargo de juiz substituto de carreira. O prazo de validade seria encerrado no próximo dia vinte e um. No entanto, a Justiça Estadual decidiu pela suspensão do prazo de validade enquanto estiver vigente o decreto legislativo de março de dois mil e vinte. A decisão do tribunal tem como base a recomendação do Conselho Nacional de Justiça a qual recomenda a suspensão dos prazos e validade dos concursos públicos realizados durante a vigência do decreto legislativo de vinte de março como meios de diminuir o impacto decorrente das medidas de combate a contaminação causada pelo novo coronavírus. Governador visita o hospital de Humaitá e reforça a tensão ao interior durante a pandemia. Em viagem ao município de Humaitá quinhentos e noventa quilômetros de Manaus na manhã de ontem o governador Wilson Lima esteve no hospital doutora Luíza da Conceição Fernandes que recebeu da Secretaria de Saúde Suzan equipamentos e insumos para montagem de três unidades de cuidados intermediários UCIs para pacientes confirmados ou suspeitos de covid-dezenove. Ao todo o estado enviou a unidade três respiradores, três monitores, um desfibrilador, além de equipamentos de proteção individual, EPIs e vacinas de rotina. Desde o início da pandemia também foram destinados ao Maitá mais de cem mil EPIs e dois vírgula dois mil testes rápidos para covid-dezenove, além de recursos do Fundo de Fomento ao Turismo, Infraestrutura, Serviços e Interiorização do Desenvolvimento do Amazonas FTI. O governador disse que o governo do estado tem trabalhado muito para preservar a vida das pessoas e para ampliar a capacidade de atendimento na área da saúde. O governador disse também que estavam sendo montadas no município três UCIs no hospital principal e que estava também repassando um vírgula dois milhão de reais através do FTI. O governador destacou ainda o trabalho da central de medicamentos do Amazonas SEMA no abastecimento de remédios e outros itens hospitalares no interior do estado. Em Humaitá, o Wilson Lima também entregou trinta e seis vírgula duas toneladas de alimentos do programa Merenda em Casa da Secretaria de Educação e Desporto, SEDUC, que tem beneficiado os alunos da rede estadual de ensino durante a suspensão das aulas em decorrência da pandemia do novo coronavírus. Seis horas treze minutos em Manaus, a Caixa Econômica Federal vai abrir agências no sábado para atender aos beneficiários do auxílio emergencial. No Amazonas, catorze unidades vão estar com portas abertas para atendimento de oito às doze horas. O pagamento do benefício do sábado é destinado a beneficiários nascidos em dezembro que poderão sacar a segunda parcela nas máquinas de autoatendimento ou nas unidades lotéricas. As liberações começaram em trinta de maio e seguem um cronograma ligado ao mês de nascimento do trabalhador. Até a data de liberação, os recursos já depositados nas poupanças podem ser usados apenas para pagamento de contas de boletos e compras por meio do cartão de débito virtual. O Amazonas diagnosticou mais mil cento e quarenta casos de covid-dezenove nesta quinta-feira sendo trinta e um por exame laboratorial de biologia molecular e outros mil cento e nove foram detectados por teste rápido totalizando cinquenta e três mil novecentos e oitenta e nove casos confirmados o novo coronavírus no estado de acordo com o boletim epidemiológico consolidado pela Fundação de Vigilância em Saúde. Ainda segundo o boletim divulgado foram confirmados mais trinta e sete óbitos pela doença dos quais nove ocorridos nas últimas vinte e quatro horas e vinte e oito que estavam em investigação e tiveram confirmação diagnosticada na data de ontem elevando para dois mil e quatrocentos o total de mortes. Ao todo quarenta e três mil quinhentos e oito pessoas já passaram pelo período de quarentena e se recuperaram da doença. O boletim aponta ainda que oito mil e oitenta e uma pessoas com diagnóstico de covid-dezenove estão sendo acompanhadas ou seja são casos confirmados nos últimos catorze dias que se encontram internados em ou em isolamento domiciliar. Dos cinquenta e três mil novecentos e oitenta e nove casos confirmados no Amazonas até esta quarta-feira que passou vinte e dois mil quinhentos e quatro são de Manaus quarenta e um vírgula sessenta e oito por cento e trinta e um mil quatrocentos e oitenta e cinco do interior do estado que corresponde a cinquenta e oito vírgula trinta e dois por cento. Além da capital cinquenta e nove municípios tem casos confirmados. Manacapuru como o José Alberto Zeguideg informou ainda há pouco dois mil setecentos e vinte e oito. Tefé dois mil quatrocentos e cinquenta e três. São São Gabriel da Cachoeira dois mil trezentos e sessenta e cinco. Quari dois mil duzentos e trinta e um. Parintins mil oitocentos e cinquenta e dois. Benjamim Constant mil duzentos e trinta e sete. Tabatinga mil cento e cinquenta e seis. Itaguatiara mil cento e três. Iranduba mil e sessenta e nove. Santo Antônio Luizá oitocentos noventa e um. Cariro Castanho oitocentos e dezesseis. Altazes setecentos e setenta e dois. Maués setecentos e setenta. Rio Preto da Eva seiscentos e noventa e três. Bacelo e seiscentos e setenta e oito. Presidente Figueiredo seiscentos e sessenta e seis. Boca do Acre quinhentos e vinte. São Paulo de Olivença quinhentos e quinze. Tampauá quinhentos e doze. Anuri quinhentos e três. Itapiranca quatrocentos e quarenta e quatro. Barreirinha quatrocentos e trinta e nove. Alvarãs trezentos e oitenta e nove. Beruri trezentos e setenta e quatro. Ponte Boa trezentos e cinquenta e sete. Borba trezentos e quarenta e cinco. Amaturá trezentos e quarenta e três. Tonantins trezentos e quarenta e dois. Calca é Calauari trezentos e quarenta e um. O Arini trezentos e trinta e seis. Umaitá duzentos e setenta e três. Em Vira e Pichuna são os únicos municípios do Amazonas sem casos confirmados de covid de dezenove. Seis horas e dezessete minutos. O plano de reabertura gradual do comércio de atividades não essenciais que começou no Amazonas no dia primeiro de junho após decisão do governo do estado entra na segunda etapa a partir da próxima segunda-feira. A medida vale somente para capital e a flexibilização ocorre segundo o governo após redução do avanço da covid-dezenove. O plano de reabertura foi dividido em quatro ciclos. O primeiro a partir de primeiro de junho, o segundo em quinze de junho, o terceiro em vinte e nove de junho e o quarto a partir do dia seis de julho. De acordo com o governo, o avanço para cada etapa dependerá da curva de casos do novo coronavírus na capital. O que vai reabrir em adição às atividades em funcionamento, início previsto em quinze de junho e segunda-feira, grupo de risco não retornam. Abrirão lojas de informática, comunicação, telefonia e materiais e equipamentos fotográficos, lojas de brinquedos, livrarias e papelarias, lojas de departamentos e magazines, restaurantes, cafés, padarias e fast food para consumo local, comércio de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, lojas de eletrodomésticos, áudio e vídeo, comércio de animais vivos, comércio de bijuterias e semijóias, comércio especializado em instrumentos musicais e acessórios, comércio de equipamentos de escritório, escritórios contábeis, escritórios de imobiliárias, assistência técnica de eletrônicos, eletrodomésticos e demais itens, bancas de jornais e revistas em espaços internos. Polícia. Polícia. O homem foi preso ontem à noite após tentar esfaquear a sogra e acabar ferindo sua companheira na rua treze conjunto Castanheira, zona leste. Segundo informações, o suspeito havia chegado em casa bêbado, decidiu brigar com a sogra. Ao ver que o homem estava portando uma faca, a esposa do suspeito se meteu na frente da mãe e na tentativa de desarmar o marido foi atingida com um corte. A cunhada do suspeito que também se meteu na confusão acabou sendo agredida por ele. Policiais da quarta companhia interativa comunitária que atende a região foi acionada. Ao chegar no local do crime, o homem já estava calmo. Entretanto, a esposa decidiu fazer a denúncia e ele foi conduzido a delegacia especializada em crimes contra a mulher, onde irá prestar esclarecimentos e ficar à disposição da justiça. Alberto Peregrino, o que mais aconteceu? Muito bem, muito bem, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã. Hamilton Cabral, Paulo Guerra, Raul Vinte da Difusora, um suspeito de matar o cliente durante o programa sexual, foi preso, Rodrigo Rodrigues Salles de Lima, de vinte e seis anos de idade. Esse Rodrigo nunca me enganou. Ele é conhecido como Drica e foi preso, Paulo Guerra. Ele é o autor do latrocínio que teve como vítima um homem de vinte e oito anos de idade. O crime aconteceu na noite do dia sete de outubro de dois mil e dezenove. Era noite. Isso aconteceu lá na rua Doutor Edivaldo, no do no bairro Zumbi dos Palmares. Segundo as primeiras informações, Paulo Guerra, Rodrigo fez aí o programa sexual e lá no lugar onde ocorreu o crime, lá onde ocorreu o delito, na ocasião o crime, ele teria marcado um encontro com a vítima, já com a intenção de roubar o celular dele. Aí, rapaz, conversa, né? Segundo as informações que eu obtive, os dois chegaram assim, chegou um com o outro. E aí, quanto é que é? Pra espocar o olho do cabrito, quanto é pra deslizar o moreno e tal? Daí, Paulo Guerra acertaram o preço e no final, acabou em roubo, acabou em latrocínio. O Drica de vinte e seis anos já sabia que o a vítima tinha um celular daquele do bom na época, né, Paulo? Daí, ele tava fazendo o programa com a intenção de levar o celular e como a vítima reagiu, ele acabou matando o rapaz que tinha apenas vinte e oito anos de idade. Pouco cuidado é pouco! Quando você for se amancebar por aí, cê pensa que tá fazendo um programa e tal, a pessoa lá, o outro, tá mesmo é de olho no seu celular. Pensa que é só se colocar o olho do cabrito de deslizar o moreno, é não, na maioria das vezes, tem crime, tem intenção de roubo na jogada e dessa vez, deu ruim para o Rodrigo Rodrigues Salles de Lima, vinte e seis anos, o Drica, que foi preso pela polícia civil. E mais, e mais de polícia, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, polícia militar, polícia civil nas ruas e o resultado, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, é prisão de bandido, uma, uma perseguição policial, cinematográfica foi realizada ontem, o homem foi preso a noite de ontem, Paulo Guerra, ele é suspeito de cometer assaltos lá na área do bairro do Dom Pedro, segundo a polícia, ocupante de um carro de cor branca, o Celta, eles estavam fazendo arrastões na zona oeste, fazer arrastão de Celta, meu amigo, é pedir pra ser preso, olha, é melhor ir de bicicleta, uma das vítimas contou que, né, que logo foi assaltada na frente de uma criança por dois assaltantes que ameaçou de morte, inclusive a criança e levou os pertences, a polícia foi acionada e logo logo chegou aos bandidos que estavam armados, né? E no carro foram encontrados também celulares e o revólver usado para a prática dos assaltos, para a prática do crime é agora as notícias do Instituto Médico Legal, saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas na cidade? Ah, Paulo Guerra, eu ia esquecendo, o casal que se envolveu um acidente de trânsito grave a noite passada, quando na rua Natan Xavier, o motorista perdeu o controle do veículo, bateu violentamente em um porte, o carro vinha em alta velocidade, derrubou o porte, deixou a Natan Xavier totalmente no escuro, o corpo de bombeiros teve que ser acionado para ferrar as ferragens do carro, onde os dois, onde as duas vítimas, né? Onde o casal estava, estava preso as ferragens, rapidamente chegou o bombeiro, logo depois de uma ambulância do SAMU, levou as vítimas para o pronto-socorro, que continuam em estado grave, essas informações que obtivemos agora há pouco, o casal envolvido ontem nesse acidente na Natan Xavier, continua internados em estado grave no pronto-socorro João Lúcio, que fica próximo ali ao bairro do Aleixo. Agora fim, noite e madrugada, onde o passarinho da morte sobrevoou a cidade, encontro macabro, em um quintal no bairro Jorge Teixeira, o homem foi encontrado enrolado em um tapete, enrolado em um tapete, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, e com os pés pro lado de fora, uma senhora que abriu a porta de casa, foi até o quintal e se deparou com a cena, um homem morto, um homem com sinais também de estrangulamento, foi encontrado no quintal dela, ela tomou um assusto, foi aquele alvoroço, os vizinhos foram acionados, acorde, acorde a vizinha que tem um morto já no quintal dela, quando chegaram lá, Paulo Guerra, encontraram um cadáver estrangulado e com marca de perfurações pelo corpo, logo, rapidamente, a polícia militar chegou até o local, depois veio o departamento de perícia técnica, científica, profissionais do IML, o carro tumba, estacionou lá no bairro Jorge Teixeira e rapidamente, Paulo Guerra, o corpo foi periciado e logo depois também, uma equipe da delegacia especializada em homicídios e sequestros, já trabalhava no caso, já fazia os primeiros procedimentos de investigação no local do crime. encontro macabro, aconteceu na comunidade raio de sol e tudo aconteceu assim, era noite de ontem, tudo parecia tranquilo na área da comunidade raio de sol, a maioria das pessoas estavam assistindo a novela, totalmente demais, nessa hora, a Ruivinha já estava pensando em se entregar mais uma vez no braço do Jonathan. Jonathan, por sua vez, já dançava com uma outra mulher no pagode, no pagode do Celestino, lá no, na área da novela, lá tava, pegaram o Jonathan flagrante, nessa mesma hora, todos estavam curtindo essa cena da novela, quando um corpo fora encontrado, um corpo foi encontrado, já com sinais de paz, pazadas pelo corpo, as primeiras informações não conta Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, que o homem foi assassinado com um golpe de pá no tórax, o golpe, o golpe foi profundo, as vísceras da vítima ficaram expostas, a bobozada ficou pra fora, o homem ainda não foi identificado, mas a pá, o instrumento do crime estava próximo ao corpo, uma pá preta, uma pá enferrujada, uma pá sem cabo, foi usada como arma do crime, departamento de perícia técnica científica, Instituto Médico Legal, delegacia especializada em homicídios e sequestros, estiveram no local do crime, o desespero, todo mundo correndo, todo mundo com medo desse, desse crime, desse corpo que foi encontrado na comunidade, raio de sol. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas vinte e quatro horas, cinquenta e dois, cinquenta e dois exames de corpo de delito, na frente do Instituto Médico Legal, lá na proximidade da rotatória, ali no Instituto Médico Legal, o vendedor de garrafada já estava atuando desde a madrugada, segundo ele, ele é colega de infância do Hamilton Cabral, tá te mandando um abraço, viu Hamilton, seu celestino, vendedor de garrafada e eu tô levando o teu presente, a tua encomenda. Olha, leva essa garrafa pro Hamilton, é pra contra impotência sexual. Aqui na garrafa tá dizendo Paulo Guerra, composição, raiz de beijamizeiro, mirantã, guaraná, catuaba e prego de coati. Rapaz. É contigo, Paulo Guerra. Últimas notícias. A Caixa Econômica Federal libera nessa sexta-feira as transferências e os saques em dinheiro da segunda parcela do auxílio emergencial depositada em poupanças sociais digitais do banco para os dois e meio milhões de beneficiários nascidos em novembro. Na próxima semana deve ser divulgado o calendário de pagamento da terceira e última parcela prevista de seiscentos reais para o auxílio emergencial. A possibilidade do anúncio foi feita pelo presidente Jair Bolsonaro em sua live semanal pelas redes sociais. A Bolsa de Nova York teve o pior pregão em quase três meses em meio a preocupações de que uma nova onda de coronavírus possa atrasar a já incerta recuperação da economia. O índice Dow Jones encerrou em queda de seis vírgula noventa por cento o maior recuo percentual desde dezesseis de março. O produto interno bruto do Reino Unido desmoronou vinte vírgula quatro por cento em abril na comparação com o mês anterior devido ao confinamento decretado para afliar a propagação da pandemia do coronavírus anunciou hoje o escritório nacional de estatística. O presidente do Senado Davi Alcolumbre marcou para a próxima terça-feira a votação da medida provisória que permite redução de salários e jornada e suspensão de contratos durante a pandemia de covid-dezenove. O Ministério do Meio Ambiente elaborou um decreto ainda não publicado que reduz a proteção da mata atlântica e facilita a liberação de licenças ambientais para a construção de empreendimentos como hotéis e condomínios no bioma mais desmatado do país. A minuta do decreto a qual a repórter de Brasil teve acesso foi entregue pelo ministro Ricardo Salles a Casa Civil e a guarda assinatura do presidente Jair Bolsonaro para entrar em vigor. A mudança proposta é mais uma boiada do ministro já que é um ato infralegal ou seja que pode ser implementado sem a necessidade de um projeto de lei a ser votado pelo Congresso Nacional. Depende apenas do aval do presidente. Últimas notícias. Vamos voltando com as últimas notícias ao falar sobre gastos com auxílio emergencial que podem atingir até cento e cinquenta bilhões de reais o presidente Jair Bolsonaro disse que irá vetar a eventual lei que prevê o pagamento de parcelas extras do benefício de seiscentos reais. Bolsonaro pediu ainda cautela com os gastos para que o Brasil não vire o paraíso da agiotagem. Uma ala do Congresso Nacional articula a derrubada imediata da medida propisória que autoriza o ministro da educação Abraham vai traube a nomear reitores para universidades federais durante a pandemia do coronavírus se o governo do presidente Jair Bolsonaro não voltar atrás na decisão. A intenção de senadores e deputados da oposição e dos ditos independentes é rejeitar já na semana que vem a nova regra que foi publicada no Diário Oficial da União e alvo de duras críticas dentro do parlamento e entre educadores. Autoridades colombianas prenderam o suposto militar venezuelano que se apresentava como desertor do governo Nicolás Maduro para se estabelecer no país e aí e espionar o exército informaram informaram fontes opciais nesta quinta-feira. Gerardo Rojas Castilho foi detido na estrada que liga a cidade de Vale do Par no departamento de César a região de lá Guarira na fronteira com a Venezuela disse o general Gerardo Melo Berreira comandante da primeira divisão do exército da Colômbia. O presidente americano Donald Trump voltou a defender a polícia do Texas nesta quinta-feira fugindo de um pronunciamento sobre o racismo e a violência policial bastante aguardado após semanas e protestos que sacudiram o país. Desde o início das manifestações o presidente republicano defendeu a lei e a ordem mas se manteve discreto sobre a indignação e necessidade de mudanças expressas por dezenas de milhões de cidadãos após a morte de George Floyd por um policial. Os Estados Unidos continuarão reduzindo sua presença militar no Iraque centrada no combate ao grupo jihadista Estado Islâmico nos próximos meses anunciaram hoje os governos americano e iraquiano em declaração conjunta após um diálogo estratégico. A governadora de Tóquio no Japão e o Kiko Koiki anunciou nesta quinta-feira o estado de emergência decretado na cidade por causa do covid-dezenove a doença provocada pelo novo coronavírus. assim como o fim do estado de emergência Tóquio aprovou a passagem para a terceira fase do relaxamento de medidas o que permitirá o funcionamento dos tradicionais karaokês assim como de outros locais de entretenimento disse Iuriko Koiki. Além disso restaurantes e bares da cidade poderão passar a funcionar até a meia-noite. Show e outros espetáculos culturais terão público autorizado de até mil pessoas. A falta de isolamento social fez explodir o número de casos de covid-dezenove em boa vista. Nas ruas o movimento nem parece de uma cidade pequena em que cinco pessoas morreram em média por dia. Boa parte do comércio que só poderia funcionar nos sistemas delivery e drive-to não tem respeitado o decreto do governo do estado. Sem uma fiscalização mais rígida muitos lojistas atuam de forma clandestina permitindo a entrada de clientes. A Coreia do Norte não poupou críticas aos Estados Unidos nesta sexta-feira e acusou o país de hipocrisia no segundo aniversário da histórica reunião de cúpula entre o presidente Donald Trump e o líder de Pyongyang Kim Jong-un. Há várias semanas o regime norte-coreano intensifica os ataques verbais contra Washington e Seul chegando inclusive a ameaçar a celebração da eleição presidencial nos Estados Unidos em novembro caso o país continue interferindo nas questões coreanas. A Comissão Europeia recomendou uma reabertura gradual e parcial das fronteiras entre quinze de junho e primeiro de julho. A direção do bloco sugere a elaboração de uma lista comum de países fora da União para os quais as restrições possam ser levantadas independentemente da proposta da comissão. A última palavra cabe sempre aos Estados dos membros. A União Europeia encerrou as fronteiras externas e as viagens não indispensáveis no dia dezessete de março deste ano. Confrontada com a decisão de Portugal e Espanha de manter as fronteiras comuns fechadas até o fim deste mês, a comissária europeia responsável pelos assuntos internos, Tjanes Lenatich diz que o importante é que a livre circulação esteja reposta até o início do mês de julho. O Brasil teve mil duzentos e sessenta e um novas mortes registradas em razão do novo coronavírus nas últimas vinte e quatro horas, aponta levantamento feito pelo consórcio de veículos de imprensa junto às secretarias estaduais de saúde. Com isso, são quarenta e um mil e cinquenta e oito óbitos pela covid-dezenove no país até ontem à noite. O estudo coordenado pelo Centro de Pesquisas Epidemiológicas da Universidade Federal de Pelotas revela um aumento de cinquenta e três por cento em apenas duas semanas na proporção da população com anticorpos para o novo coronavírus no Brasil. Seis horas e cinquenta minutos em Manaus. Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta sexta-feira, o globo do Rio de Janeiro. Brasil passa de oitocentos mil casos e quarenta e uma mil mortes aponta com sócio de imprensa. O jornal Folha de São Paulo, estado bate recorde diário, atinge cento e sessenta e dois mil casos e supera dez mil mortes. O estado de São Paulo, Bolsonaro recria Ministério das Comunicações para acomodar deputado do PSD, Genro de Silvio Santos. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Lula convoca Moro para debate, ex-juiz rebate, não debato com condenados. Valor econômico, bolsas de Nova Iorque desabam em meio a temores por segunda onda de covid. Estado de Minas, Bolsonaro acusa a Mandetta de forjar números da covid-dezenove do Brasil. Deu uma inflada. Jornal do Comércio no Recife, oitenta e cinco cidades do Agreste e da Zona da Mata de Pernambuco não terão reabertura do comércio de rua na segunda-feira. Fortaleza Diário do Nordeste, Ceará chega a quatro mil setecentos e oito mortes e ultrapassa óbitos oficiais registrados pela China. Porto Alegre, zero hora. Beneficiários do auxílio emergencial denunciam que tiveram contas invadidas e valores desviados. Edições em praças locais, Diário do Amazonas, colunista diz que a ação na Suzã gera suspeita, a crítica. Manaus pode ser primeira a atingir redenção. É a covid-dezenove Atlas OEDS. Manaus pode ser primeira a atingir redenção. Participaram desta edição reportagens José Alberto Zegdeg, J. Rai e o noticiário policial com Alberto Pellegrini. A sonoplastia de rádio de Hernandes Sampaio e Hamilton Cabral. A apresentação, Paulo Guerra. Noventa e seis vírgula nove.